O que é o Flamengo e o Flamengo sem papo na língua? Olha que amor, hein? Nação, 57 mil ingressos vendidos, fora gratuidade. Vamos botar mais de 60 mil torcedores naquele Maracanã. Torcida do Flamengo prepara uma festa lindíssima, maravilhosa, como sempre, a nação rubro-negra tirando onda. E eu já peço a você que vem chegando, você que não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e senta o dedo nesse like, que é muito importante para o meu vídeo. Valeu, nação? Lembrando a vocês que amanhã eu estarei no Maracanã, fazendo aquela matéria super especial com entrevistas, com lances do jogo não pode, né? É proibido, mas eu irei estar filmando o que eu puder estar filmando de aquecimento, de jogador entrando em campo, substituição e tudo mais, eu vou estar trazendo para vocês. Entrevistando a torcida, o pré-jogo, durante o jogo e o pós-jogo. Vai ficar um vídeo muito legal e com certeza com vitória do Flamengo. Para mim, um a zerinho está bom, mas se vier mais quatro, cinco, eu fico muito agradecido. Valeu, nação? Mas a notícia que eu estou trazendo para vocês é muito relevante sobre a negociação com as famílias, que está bem adiantada mesmo. Vou ler a matéria aqui para vocês, para vocês ficarem bem inteirados. Flamengo avança por indenização com famílias, com 15 famílias e ganha aliado em espera por liberação do Ninho. A própria família está aliada ao Flamengo para que o Ninho seja liberado logo, para que os atletas possam treinar, porque eles estão impossibilitados, estão logados em um hotel lá no recreio por uma semana. E tem família que mora no Ceará, não vai ter como ficar com o filho aqui, que é uma exigência do Ministério Público, que está exigindo que um dos responsáveis legais fique, pai, mãe, avô ou avó. E tem pai que não tem condições, que vai perder o emprego. E os pais querem que o Ninho seja liberado, para que os atletas possam ficar ali, que eles sempre foram muito bem tratados ali, e os pais voltarem para a sua cidade natal com segurança. É o que diz aqui o pai do goleiro Francisco Diogo. Diz que o Ministério Público ordenou a presença de ao menos um responsável legal de cada atleta no Rio de Janeiro, o que tem gerado problema para as famílias, principalmente por causa da impossibilidade de prever quando os jogadores poderão ficar alojados no Ninho. Olha o que o pai dele fala. No meu caso, que venho de Fortaleza, está muito difícil, não posso interromper o sonho do meu filho. E não tenho quem fique com ele no Rio. O Ministério Público só permite pai, mãe, avô ou avó. Eu e minha esposa trabalhamos. Se isso continuar, vou perder o meu emprego. Porque está muito complicado e não tem previsão. Pode durar uma semana, um mês, como pode durar seis meses. E ele diz, estou muito apreensivo. Estou muito apreensivo. Então, na reapresentação feita para as famílias na segunda-feira, os parentes ficaram com boa impressão da estrutura que será disponibilizado para a base até o ano passado, utilizado pelos profissionais. Aí uma mãe diz aqui, nós tivemos uma palestra em que o Flamengo nos mostrou toda a nova estrutura. pelas imagens é muito bonito. Um hotel de quatro, cinco estrelas. Não vejo problema de irem ficar alojados lá. Disse uma das mães. Caso a proibição do alojamento no Nio continue por mais tempo, entre os pais já existe a sensação de que alguns atletas vão acabar optando por buscar outros clubes, principalmente os que são de fora do Rio. e alguns atletas já receberam proposta até do Ceará, do clube Ceará. Mas a situação das indanizações está da seguinte forma. Um acordo definido sobre vítima fatal. Treze acordos encaminhados sobre sobreviventes sem ferimentos. Dois acordos encaminhados sobre sobreviventes feridos. Nove negociações em andamento com família de vítimas fatais. Um sobrevivente ainda internado. O foco está na recuperação plenata de Jonathan antes de qualquer negociação. É o que a família e o clube pensam. A expectativa a respeito do parecer do juizado da infância e da juventude e do idoso, o clube acredita que com o alvará de funcionamento e o abitse em mãos, o CT estará liberado para utilização sem restrições. Ou seja, os familiares dos meninos que sobreviveram e dos outros atletas que lá estão têm plena consciência de que os filhos sempre foram bem tratados e vão ser mais bem tratados ainda. Infelizmente, o que aconteceu foi uma fatalidade, de fato. Porém, a diretoria do Flamengo, ao contrário do que algumas mídias falam, está dando total apoio, está com um acordo bem encaminhado e vai tudo se acertar. O Ninho vai ser liberado, os atletas vão poder ficar lá, seus pais vão poder voltar para a cidade natal, para a sua cidade natal, continuar as suas vidas e os filhos deles aqui sendo bem tratados, realizando o sonho de jogar pelo clube de coração. Valeu, nação! Saudações, rubro-negras, notícia dada. Amo vocês! Se inscrevam no canal, acionem o sininho das notificações e sentem o dedo nesse like. Não esqueçam de sentar o dedo no like. Até amanhã! Fui! Amo vocês!